Então, nós podemos provar, em primeiro lugar, com esses quatro argumentos que eu acabei de apresentar, esses três, e vou partir para o quarto agora, para eu voltar a palavra para o Senhor. Em quarto lugar, pastor, os atributos essenciais da divindade são atribuídos a Cristo nas Escrituras Sagradas. O primeiro deles, imensidão. Quando nós abrimos em João, capítulo 14, verso 23, o texto diz, Jesus dizendo, meu Pai e eu, viremos a Ele e faremos nele morada. Olha que imensidão de Cristo, habitando em nosso coração. Em Efésios, capítulo 3, verso 17, meus amados irmãos, Paulo vai dizer, que Cristo habite pela fé em vosso coração. Em Mateus, capítulo 28, verso 20, promessa do nosso Cristo, ele diz, e eis que eu estou convosco não só um dia, não só dois dias, não só quando vocês estão alegres, nem só quando vocês estão tristes, mas eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O nosso Cristo é imenso. Negar a divindade de Cristo, ele não é imenso. Em segundo lugar, a eternidade, pastor Elisio, é atribuída a Cristo na Bíblia Sagrada. Em João, capítulo 1, nós temos ali, no princípio, era o verbo. A expressão bíblia ali é, enarque enrológus. O verbo en, ali, é um verbo irregular que está no tempo imperfeito na língua grega. O tempo imperfeito no bíblia indica uma existência contínua no passado. É um dos verbos que nós temos na língua grega, dos seis tipos de verbos. Ali é, no princípio, já existia a palavra. Mostra a eternidade. Jesus também disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 8, capítulo 2, verso 8. Então, a eternidade é atribuída a Cristo. Em terceiro lugar, olha o terceiro atributo. Imutabilidade. Nosso Cristo é imutável. Em Hebreus 1, capítulo 1, verso 11, verso 12, diz. Mas tu permanecerás. Tu és o mesmo. Os teus dias não acabarão. Por que não citar também o capítulo 13, verso 8? Jesus Cristo é o mesmo ontem. Hoje e eternamente. Além desses três atributos, pastor e os demais ouvintes. Nós temos a omissiência também atribuída a Cristo. Ele mesmo diz em Apocalipse, capítulo 2, verso 23. Eu sou aquele que sou das mentes e os corações. Quando ele foi dado o puxão de orelha em Pedro, em João, capítulo 21, por exemplo. Depois que Pedro ficou um pouco apreensivo. Ele vai perguntar a Pedro se Pedro o amava. Pedro vai responder no verso 17 de João, capítulo 21. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes tudo. Isso é a omissiência, meus irmãos. Além disso, em Mateus, capítulo 12, verso 25. Diz que ele conhecia os pensamentos dos fariseus. Se ele não é Deus, ele é o que, meus amados irmãos? Omissiência. Em quinto lugar, onipotência. Paulo diz em Filipenses, capítulo 3, verso 21. Paulo diz o seguinte, abre aspas. Segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A natureza divina não pode, meus irmãos, sem contradição, ser retirada daquele a quem os próprios fundamentos de Deus são atribuídos. E em sexto lugar, eu concluo, passo a palavra para o pastor, majestade e glória pertencem ao nosso Cristo. Em João, capítulo 5, verso 23, ele disse, para que todos honrem o filho como honram ao pai. Honram o filho como honram ao pai. E por que não citar Apocalipse, capítulo 5, verso 13. Embora há uma disputa entre esse versículo, mas eu estou entre aqueles que concordam do jeito que eu vou traduzir para os irmãos aqui. Ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro, sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. Então, observem que esses argumentos são irrefutáveis, meus amados irmãos. Cristo é Deus e eu apresentei todos esses argumentos. E além de ter outros, como eu disse, o nosso tempo é um pouco curto, mas eu poderia falar aqui durante um bom tempo sobre provas cabais de que Cristo é Deus e compartilha da mesma essência que o Pai. Pastor, eu lhe volto a palavra. Nele habita corporalmente toda a plenitude. Colossenses 2.9 Estou alto, mas não recebi de ninguém. Estou úmega, não tenho ninguém para passar a minha glória, a minha eternidade. Porque eu não estou antes dele e nem depois dele. Aleluia. Pastor, obrigado por esse tempo. Obrigado pessoal, mas eu gostaria de deixar aos irmãos aqui, pastor Átila, a consequência de não se reconhecer Jesus como Deus. Isso gera perdição. O senhor conseguiu trabalhar João 1.1 como queria ou faltam alguns detalhes para explicar para nós? Se o senhor quiser, eu posso trabalhar ele um pouco mais. Por favor, temos aí ainda uns 10 minutos. Em 5 minutos, no máximo, a gente conclui sobre João capítulo 1. Qual que é o problema que nós temos em João capítulo 1? Segundo eles, o texto grego, pastor Eliseu, de João capítulo 1, traz a seguinte expressão. Somente o verso 1. Enarqueen holobos, cairologos, em proston teum. Na parte C do verso 1, nós temos ali, quando eles usam esse versículo, por exemplo, eles usam o seguinte, a expressão grega é, enarqueen holobos, cairologos, em proston teum. A parte C, cai teos, en holobos. Na parte C do versículo, na língua grega, pastor, a palavra teos, que é o substantivo Deus ali, está sem o artigo. Eles dizem o seguinte, pelo fato de estar sem o artigo, nós temos que traduzir ali como um Deus, de forma indefinida. Então, sempre que teos, no pensamento deles, atribuído a Cristo aqui, sem o artigo, representa, significa que ele é um Deus. Por isso que na tradução deles, eles traduzem João capítulo 1, verso 1, da seguinte forma. No princípio, era a palavra, a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. que eles colocam entre coxinhas. Eu estou com a Bíblia deles em mãos aqui. Estou com a Bíblia em mãos aqui. Eles traduzem como um Deus. Porque na perspectiva deles, sempre que teos parece anarto, nós chamamos isso na língua grega de anarto. Anarto é quando o substantivo parece sem o artigo. Ele é anarto. Então, significa que ele é um Deus. Só que aqui, nós temos uma construção gramatical importante. Nós chamamos de, eles, na verdade, falam sobre a regra de Cowell. Essa é Cowell. Ernest Cowell foi um grande gramático do século XIX. Ele criou essa regra, chamada regra de Cowell. Só que aqui, a regra de Cowell não se aplica. Nós temos a construção de Cowell. Existe diferença na regra para a construção. Vamos lá. Se nós olharmos para essa perspectiva, primeiro ponto, o substantivo teos aqui é usado 1319 vezes no Novo Testamento. E, aproximadamente, 283, ele acontece sem o artigo. Só que, pastor Eliseu, pasmem o senhor, apenas 16 vezes a TNN traduz o termo de modo indefinido. Qualitativo, qualitativo ou plural. Ou seja, em apenas 6% das vezes, eles são fiéis ao princípio que eles defendem João, capítulo 1, e o verso 1. Agora, não vai dar tempo de eu trabalhar esses quatro pontos aqui, mas só para encargo de informação. O substantivo teos aparece sem o artigo por quatro motivos no Novo Testamento. Primeiro motivo, quando a declaração, há uma relação de contraste entre aquilo que é humano e o que é celestial. Primeiro ponto. Segundo motivo, quando a expressão está na fala de um não cristão ou de um judeu. Terceiro ponto, quando está falando de uma qualidade ou atributo de Deus, está sendo anunciado. Em quarto lugar, quando o termo é usado como nome próprio. Isso é gramática da língua grega. E existem vários textos aqui. Agora, em João, capítulo 1, teos, ali, sem o artigo, está sendo usado de forma qualitativa. O que João está querendo dizer ali é o seguinte. No princípio, ele era a palavra. Aí nós temos a conjunção caima, conjunção coordenativa. Nós temos um período composto aqui no grego. Aqui está um período composto na frase grega. Com a preposição caia, a conjunção caia na frente. Aí vem a segunda frase. E além de ele estar no princípio com Deus, além da palavra estar no princípio com Deus, a palavra, além da palavra existir no princípio, ela estava no princípio com Deus. E além de ela já existir no princípio com Deus, a palavra era Deus. Ele não colocou o artigo no teos, ali, porque senão ele cairia no sabedianismo. Irmãos, essa construção gramatical aqui de João é fantástica. Se ele colocasse o artigo antes de teos, daria uma margem para os sabedianos, que hoje são representados aí pelos unicistas, por exemplo, que diz que o pai e o filho são a mesma pessoa. Se ele colocasse um teos ali depois do verbo en, se ele colocasse o teos ali depois, os arianos teriam sucesso, seriam aprovados. Então, essa construção implica a essência do filho. Ele está dizendo que o filho é da mesma palavra, é da mesma essência de Ró Teos, ou Tom Teom, que é Deus. Então, aqui ele está sendo qualitativo. Então, o predicativo nominativo a narte pré-verbal, aqui nós temos a construção, mas está sendo empregado daquele forma qualitativa. Isso aqui é uma prova cabal de que Cristo compartilha da mesma divindade do Pai. E se nós continuarmos trabalhando o verso capítulo do irmão? Se eles quiserem trabalhar tecnicamente o Cristo, não se sustenta a regra que eles estão usando, ou a construção que eles fazem do texto. Não se sustenta, cai por terra. De maneira nenhuma, uma análise séria desse versículo, joga por terra esses e outras afirmativas que eles fazem, por exemplo, sobre a divindade de Cristo, sobre a adoração a Cristo, e etc. Nesse verso, é uma prova cabal de que Cristo é divino, de que Cristo é da mesma essência do Pai. E nós podemos usar, além desses, outros textos bíblicos cabais, que mostram que Cristo é da mesma essência do Pai. O verso 1 de João é o primeiro deles nessa perspectiva.